Sem cantor, era um sonho de menino Eu segui o meu destino Pela estrada das canções E pouco a pouco eu lá fui andando Por vocês eu fui cantando Despertando emoções No fim de tantos anos Consegui, graças a Deus e a vocês Por estarem aqui A todos vocês, muito obrigado Pelo aplausos e carinhos Que na vida me têm dado Acordo com um sorriso Em todas as manhãs O que seria de mim Tenho os meus pais Os balcinhos vão lá em cima Agora sou um homem tão feliz O destino assim o quis Que pôs assim a minha vida Eu hoje olho para o céu e agradeço Os meus pais eu nunca esqueço É para vocês esta cantiga E hoje canto com vocês Com ilusão São vocês que eu vou levar Comigo no coração Comigo no coração A todos vocês, muito obrigado Pelos aplausos e carinhos Pelos aplausos e carinhos E na vida me têm dado Acordo com um sorriso Em todas as manhãs Que seria de mim Sem os meus pais Paz! E agora sou um homem tão feliz E agora sou um homem tão feliz Foi assim que o destino quis Que pôs assim a minha vida E hoje olho para o céu e agradeço Os meus pais eu nunca esqueço É para vocês esta cantiga E hoje canto com vocês Com emoção São vocês que eu vou levar Comigo no coração Comigo no coração Comigo no coração A todos vocês, muito obrigado Pelos aplausos e carinhos Que na vida me têm dado Acordo com um sorriso Em todas as manhãs Que seria de mim Sem os meus Para todos vocês, muito obrigado Pelos aplausos e carinhos Que na vida me têm dado Acordo com um sorriso Acordo com um sorriso Acordo com um sorriso Em todas as manhãs Que seria de mim Sem os meus Sem os meus Para todos vocês, muito obrigado Em todos vocês, muito obrigado Em todas as manhãs E os meus Não seria de mim Sem os meus Não seria de mim Não seria de mim Não seria de mim Não seria de mim E os meus Muito obrigado a todos os meus amigos Um excelente 2020 Espera aí, não saiam daí Vamos já ter